Oi família Buxi Kanga, tudo bem com vocês? Hoje estamos jogando mais um jogo da Scary Teacher E meu pai tá aqui! E também minha mãe! Oi família Buxi Kanga! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra mais uma brincadeira com a Scary Teacher Isso mesmo! Então aperte o play! Vamos lá, vamos lá! O play! O que será que ela tá fazendo? O que é isso? É musiquinha de gamer? É? É game? Vai, vai professora, você consegue! Eu entendi! Ela tentou ser várias coisas e não deu certo! Ah, ela falou que vai ser gamer! Uau! Depois ela vai ser gamer igual nós! Olha, você viu que ele jogou um pendrive em cima do ninho? É, por quê? Não sei! O que será? Uh, vamos ver gente! Uh, eu acho que essa brincadeira de hoje vai ser muito legal, é? Também acho! Vamos lá! Ó, eu sei que a gente vai ter então que pegar aquele pendrive! Ele deixou um pendrive cá em cima da árvore, né? É, em cima do ninho! Mãe, será que ela possui um secreto de experiência e ainda tá lá? Não sei! Não, ah! Ah, tá! Você tá falando daquela experiência! Ah, deve estar! Eu não sei, deve estar! Ah, eu sei! O vizinho tava dando um computador pra ela e ele não queria que ela veja o que tava no pendrive, não? Não, não sei! Ah, é aniversário dela! Aniversário dela? Será que... Ah, tem aqui, ó, estilingue! O que é estilingue? Deve ser pra pegar? Ah, o ninho, ó! Olha lá o ninho! Deve ser pra acertar o ninho, né? Aham! É! Vai lá, é! Oh, acertou de cheia! Ah, estragou! Ah, você tá brincando! Estragou! Ah, tinha que ter colocado a escada, não? Ah, eu acho que tinha que ter colocado alguma coisa aqui, uma almofadinha! E agora? Ah, já começamos errado! Olha lá, ó! Olha lá, ela tá jogando! Ah, ela tá jogando! Eita, tá conseguindo um monte de inscritos! Eita, ela bateu um milhão de inscritos! É um milhão, é? É um milhão, um milhão! Ela tá treinando pra ser gamer! Ó, ela tentou várias coisas, acertar alvo... Não deu certo! Não fez isso, hein? Ela tentou pegar peso e não deu certo! Ai! Então ela resolveu virar gamer! Aí, ó, o vizinho, ó! O vizinho deu um computador novinho! E eu surpreendi! Aí, amor, isso aqui é pra você treinar, tá? Ó, ó, o pendrive! O pendrive tá novinho! Isso, tem que ir lá pegar aquele pendrive! Vamos lá, gente! Agora vai nascer! Ou será que sem querer ele derrubou? Aí foi... Acho que não foi não! A sua mãe jogou e aqui no chão quebrou! É, ele caiu e quebrou! Com a escada dá pra pegar também, não? Não, porque vai ter que jogar no chão! Uh, então vamos lá! Aqui, ó! Daqui tá o computador novinho dela! Uh! A gente vai ter que botar... Parece com o nosso notebook, Lucas! É mesmo! Ah, a gente tem que pegar sem, ó! Ó, mãe! Oi! É, será onde que o vizinho tá? Não sei! Ele voltou pra casa dele, não? Deve ser! Deve ser que ele tá preparando uma surpresa pra ela, porque é aniversário dela! Hum! Ó, por aqui não tem nada! Deve ser, Lucas! Vamos entrar por aqui! E... A gente vai ter que procurar! Vai ter que achar o que... Olha, tem um papelzinho aqui! Ai, é um papelzinho de feliz aniversário! Olha o que ele escreve! Ah, ele chama Francis! Olha o Francis! Olha, o aniversário dela é dia 6 do 6! Quase perto do meu aniversário! Ó, é mesmo! Olha, ele é todo romântico! Escreveu até um bilhetinho de feliz aniversário pra ela, ó! É! Parabéns, Francis! Isso mesmo! Ó, toma cuidado! Não é tão distraindo! Esquecendo que ela tá lá fora no jardim fazendo exercícios! Ó, mãe! Entupidou! Ai, chove aqui, ó! É novo! É novo chovei! Porque isso nunca não tinha! Tem uma chave ali! A gente vai ter que... Ah, tá quebrada! A gente vai ter que também arranjar alguma coisa pra consertar aqui, pra pegar aquela chave! Ah, e a cola? Pode ser! Vamos procurar aqui! Ah, aqui, ó! Achei! Com certeza! Você que nunca tinha aqui! Amor, pega a cola primeiro! Vamos, vamos, vamos procurar! A cola tá do outro lado! Se não der certo, o Lucas vai enfiar a mão no vaso! Ah, é louca! Pra pegar a chave! Não! É uma pequenininha! Eita, ela tá vindo, ela tá vindo! Ela tá vindo, ela tá vindo! Cuidado! Eu vou descer por aqui, ó! Gente, concentração! Nós estamos brincando demais! Isso! Eu vou lá pegar o pendrive, vou lá pegar, depois eu procuro o negócio! Mas se pegar o pendrive... Eita, a almofada caiu! Cadê a almofada, gente? Como é que é, Lucas? Ah! Não, não, primeiro... Ai, a almofada, hein, Lucas! Ai, qual é o pedido? Ela vai pegar o pendrive, Lucas, pra depois ir lá e colar aquela peça! Ah! É porque a esqueletite tá dentro da casa agora, ó! Eu vou lá! Ah, ele chocou uma... É uma chave na privada! Deve ter caído, né? Deve ter alguma coisa aquela chave! Pra ela esconder a chave! Gente, mas quem esconde uma chave dentro do vaso? Ou pode ser que ela caiu sem querer! Ela tá aí! Eu acho que foi ela que escondeu! Ela tá na parte de cima! Isso, vou sair por aqui, ó! Ah, mãe, você podia ter aproveitado e ir na cozinha! Já foi! Porque eu achava que tinha uma porta saída! Tava trancada! Ah, tá! Eu esqueci de pegar o martelo! Deixa eu ver aqui, não tem nada, né? Eu vou pegar esse martelo aqui, caso precisar, né? Pra abrir alguma coisa! Não sei por que tem gasolina, como ela nem tem carro! É! Ah, mas o vizinho tem o carro aí! Ah, tá certo! Ah, então por que não tá na casa dele? É, porque quando a gasolina acaba na casa dela, ele vem de carro e acaba lá e ele vai e usa a gasolina dela! Ó, vou colocar aqui a almofadinha, né? Deve ser por aqui, ó! Deixa eu pegar primeiro o estilingue! Eita, será que ela tá vindo pra cá? Ela tá fazendo exercícios no jardim, mas não sei o que é o outro! Ela tá lá na frente, lá na frente que ela tá! É! Ó, vou colocar aqui a almofadinha, vai a almofadinha! Aqui, será? Eita, não! Você pegou a escada! Sai pra lá, a escada! Eita, não podia ter jogado a escada fora, não! Ó, é se você precisar dela! É! Ó, vamos ver! Gente, é muito difícil ser essa, eu acho que é difícil, hein? Ó, 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 caiu, caiu! Aê! Caiu! Queijo em cima da almofada! Não quebrou! Peguei, peguei! Agora beleza! Agora... Gostei! Também! Agora a gente tem que... Vamos ver se ela vai subir! Vamos ver, vamos ver! Ah, ela tá voltando! Eu podia ter continuado lá! Qual a próxima coisa que você tem que pegar agora? Eu acho que... Eu acho que é a cola! A cola? Ah, é a cola! Ah, é, você tem que voltar lá no banheiro, né? É, ah, é mesmo! Tava até esquecendo! Se você não conseguiu, o Lucas pega com a mão! Onde que é fácil? Não, eu não! É rapidinho, pô! Você lava a mão com o sabão depois? É! Tem um monte de xerme! É mesmo? Aí, essa daí é a cola! É a cola, não? Não, não é a... Deixa eu ver se é a cola! É a cola! Ah, é! Grude, né? Grude! Era onde mesmo que tava o banheiro, agora tem que caçar o banheiro, né? Não, a casa é tão grande! Deixa eu ver, é muito grande, não é esse banheiro, não! Não! Qual o banheiro, qual o banheiro? O nome em casa não era bem ali! Ah, esse aqui não é? É! Aqui é um banheiro, Lucas? Não! Não é a outra, pô! Eita, a casa dela é muito grande! É aqui, ó! Aí, ó! Será que tem que colocar? Ah, não é a cola, não, gente! Não é a cola, não? Deve ser uma fita! É! Olha, cuidado que ela tá... Eu falei que ela tá... Ela tá na parte de cima aí, hein? Tá não, tá lá embaixo! Ela tá lá embaixo? Tá lá embaixo! Ah, ela tem um porão lá embaixo, talvez lá deve tá... A cola? A fita, a fita, não! É daqui a cola, a cola não serviu não, então é a fita! Ah, tá! Tem que isolar com a fita! Isso! Ou será que essa cola aí não é cola quente? Deixa eu jogar ela fora! Ah, ainda deve servir não! Deve não! Tomara que você não pise nela e fique grudada! Eu jogo ela fora! Vamos ver pra onde ela tá indo! Ah, ela tá subindo! Então eu vou descer, vou descer, é minha hora! O banquinho tem uma escadinha aí na cozinha, pra você descer! Não precisa descer na escada principal! É! Eita, peraí, gente! Eu vou passar por aqui, ó! Esquere-tee-tee! Aê, aqui, ó! Deu certinho, certinho! Uh, deu certinho! Eita, não cai não! Vamos ver se o que é isso! O que é isso? Tá aí no chão! Ah, é um ponto retrato nela! Será que é a foto dela quando ela era bebê? Será? Achei, achei aqui, ó! Ah, e a fita! A fita! Uh, agora vai dar certo, Lucas! Vai, vai! O que você tava falando é do pé de cabra! Não! Ó, pode ir que ela tá arrumando o cabelo dela! Isso! Agora eu tenho que ir lá em cima, né? Uhum! Deixa eu tirar isso aqui daqui! Então, hein? Joguei fora! Eu vou abrir aqui, porque se caso eu precisar escapar... É! Aí... Tá fácil, né? Aí você só pula lá embaixo! E por onde será que ela vai agora, hein? Ela tá indo aí! Por aqui, será? Ou você acaba de descer de escada? O que é do Cali Verde? Eita, ela vai passar... Ih, ela tá vindo por aqui mesmo! Eu falei... Eu vou dar a volta! Eu conheço quando ela chegar naquela parte verde aí... É porque ela desce, né? É! Ela desceu mesmo! Desceu por onde é? Desceu! Vou dar a volta aqui! Corre! Corre! Eu quero até ver! Corre, se quem puder! Eu quero até ver essa trollagem, gente! É! Eu acho que vai ser muito legal, tá? O que será que vai ser? Não sei! É! Ela quer ser gamer? Será que o vizinho vai brigar com ela? Será? Porque o vizinho que deu o computador de presente pra ela... Nossa, ele deu um computador bem chique pra ela, né? Deu! Ah, ela tá preparando chá lá na cozinha! Isso! Vão lá, vão lá! Correr, correr, correr no banheiro! Fica aí, Scarlet Teacher! Fica aí, Scarlet Teacher! Deixa eu ver! É esse o banheiro, não? Não! É o outro! Ai, gente! O banheiro é muito longe! Olha no canto! Não, esse não! Esse não! O outro! A outra parte! A última porta! Essa! Essa! Uh, o Lucas gravou bem! Ai, gente! Vai! Quer ver? Deixa eu ver onde ela tá! Ai, tá arrumando! Ai, gente! Ela tá subindo! E agora? Ela tá subindo pelo porão! Pela escada do porão! Oh, my God! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Será que ela vai me ver? Eita! Caiu a chave! Caiu a chave? Caiu! Peguei! E agora? Cuidado! Pera aí! Eu não sei onde que ela tá, não! Ai, gente! Deixa eu fechar a porta aqui! Fechar a porta! E agora? Não sai por aí! Ela tá perto do corrimão das escadas! Ai, ela tá descendo! Tá descendo! Que gelo! Meu coração tava batendo! Meu coração foi... Ai! Calma! Calma, calma! Ela tá lá embaixo já! É, ela tá lá embaixo! Por que você vai ver essa chave? Não sei! Ah, eu acho que tem um negócio lá no escritório dela! Ela tem um escritório lá embaixo! Ela sentou na cozinha! Eu nunca me vi o escritório! Quer ver, ó! Vou passar por aqui, ó! Vou passar pela... Ih, ela tá subindo de novo! Ô, mãe! Oi, Lucas! Eu tinha achado que ia passar esse acrata ainda e eu ia estar lá! É mesmo! Sumiu! Eu acho que ela consertou! Dessa que tinha dado um buraco no teto e ela escondeu pra ninguém descobrir! É! Olha lá! Ela tá lá em cima, né, galera? Ela tá lá em cima! Tá! Então vamos ver, vamos ver! Quando é ver aquela... Olha, gente! O computador? Aqui, olha! É um aquário? Ela tá lá em cima? Ela tá... Ela tá em cima! Ela entrou no quarto! Eu tinha achado que era um aquário! Não! Eu também achei que era um aquário! Ah, tá passando um vírus pro pendrive! Ah, é vírus! É! Agora a gente vai ter que colocar isso aqui... Ah, é lá naquele computador novo dela! Nossa, essa trollagem é difícil demais! Muito! Vai com cuidado, galera! Não pode pegar não! Não, pode não! Eu vou passar pela escada aqui, ó! É melhor! Eu acho que dá certo! Pelo jardim dela dá adrenalina a gente correr! Aquela hora que eu tava no banheiro, eu achei que ela ia pegar, tá? Ela desceu a escada! Ela desceu a escada da sala! Ufa, ufa, ufa! Meu coração chegou! Gente, galera, é agora! Ai, pendrive! Coisa que eu perco ele, gente! Nossa, Eli! Cuidado! Se ele quebrar... Não pode não! Nossa! Ó! Ah, tá digitando a senha! Vamos ver, vamos ver o que vai dar! E aí? Ah, tá colocou... Ah, encaixou aqui, ó! É só isso! E aí? Eu tenho que tirar o pendrive, né? Senão ela vai... Eu acho que ela vai desconfiar do pendrive, né? Tem que tirar! Eita, vou passar por aqui! Onde que foi parar o pendrive? Não sei! Sumiu! Agora vamos ter que esperar aqui, ó! Vou esperar aqui! Fica escondido! Ela tá indo pra lá! Espero que funcione! É, tomara! Tomara! Será que ela vai lá jogar? Será? Vai lá, Skirt Teacher! Ela tá pensando assim, vou lá gravar mais um vídeo de gamer pros meus inscritos! É! E meus vídeos vão ficar melhor do que os do Bugi Game! Bugi Ganga! Isso! Não, não vai ficar nada! Ela só tá achando que vai ficar, mas não vai! É! Vai sim, Skirt Teacher! Quem manda os Bugi Gangas! Isso aí! Olha que ela mexeu naquele computador novo! Aí... Ah, lá, lá, lá! Ela vai jogar! Vai, vai! Deu certo! Deu certo! Ela vai jogar! Ela tá jogando, ela tá jogando! Ó! O que é isso? Eita, ela entrou dentro do jogo! Hã? Hã? Ela virou uma mulher das cavernas! Daí, da pedra? Igual os Freestons! Ah! Ah! O gorila! Aquele macacular do vizinho! Ah! Ela foi trollada! E a gente... Trolei! Ó, foi legal! Ela entrou dentro do jogo! Ela virou uma gamer! Isso! Então vamos lá na nossa musiquinha? Tuts, tuts, tuts! Quero ver você deixar o like! E também se inscrever! Uh! É isso aí, gente! Até o próximo vídeo! Tchau, meus Bugi Gangas! Tchau pra vocês! Tchau! 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 Obrigado.